A ex-senadora Marina Silva do PV participou de um encontro com blogueiros e twitteiros na tarde desta terça, 22 de fevereiro, no auditório da editora Ana Cássia, sede das redações do jornal 10 minutos e diário do Amazonas, além do portal D24AM, localizado na avenida de Jauma Batista, na zona centro-sul de Manaus. A ex-senadora afirmou acreditar que as redes sociais estimulam jovens a discutir assuntos como sustentabilidade ambiental e política. As redes sociais vão adquirindo cada vez mais uma força porque independe de grandes estruturas para você criar o teu próprio espaço de interação, criar a tua audiência e criar um retorno também para aquilo que você está produzindo. No encontro, Marina respondeu a perguntas da plateia e afirmou que não programou ser candidata a presidente em 2010. Ela não descartou voltar a concorrer ao cargo e falou sobre o destino dela. Se você fica fazendo as coisas, tudo já pensando em ser candidato e vai botando cerquinha ali e abrindo porteirinhas lá por lá, comigo isso não funciona. Eu quero viver a imprevisibilidade das coisas. Durante a visita, a ex-senadora conversou com o presidente da editora Ana Cássia, Francisco Cirilo Anunciação, e conheceu os jornais diários do Amazonas e 10 Minutos. Não, não, não. Não, não.